E o Vento Levou 1939 é um filme clássico que deixou uma marca indelével na história do cinema. Baseado no romance de Margaret Mitchell, o filme se passa durante a Guerra Civil Americana e conta a história de Scarlett O'Hara, uma mulher determinada e obstinada que enfrenta desafios pessoais e os horrores da guerra. Uma das maiores realizações de E o Vento Levou é sua escala e grandiosidade. Com uma duração épica e uma narrativa abrangente, o filme nos transporta para uma época de transformação e tumulto na história americana. A direção de Vitor Fleming é habilidosa ao retratar a riqueza dos detalhes da época, desde os trajes e cenários até os acontecimentos históricos. As performances no filme são excepcionais, com destaque para Vivian Leigh no papel de Scarlett O'Hara. Sua atuação magnética e complexa dá vida ao personagem, transmitindo sua força, paixão, e vulnerabilidade. O elenco de apoio também é notável, com atuações marcantes de Clark Gable, Olivia de Revalende e a TMC Daniel. E o Vento Levou aborda temas como amor, ambição, perda e resiliência. Através da jornada de Scarlett, o filme nos faz refletir sobre a natureza humana, os conflitos internos e a busca pela felicidade em meio ao caos e à diversidade. É uma história que examina as complexidades das relações humanas e as escolhas que moldam nossos destinos. A cinematografia de E o Vento Levou é impressionante, utilizando luz e sombra de forma magistral para criar uma atmosfera envolvente. As cenas são ricamente compostas e as paisagens são retratadas com beleza estonteante, emergindo o espectador na história. O filme recebeu aclamação da crítica e ganhou vários prêmios, incluindo oito Oscars, incluindo o melhor filme. Sua influência cultural é evidente, com E o Vento Levou sendo reconhecido como um marco do cinema e um exemplo de narrativa cinematográfica épica. Em resumo, E o Vento Levou é um filme que nos transporta para uma época e um lugar distintos, apresentando uma história rica e personagens memoráveis. Com suas performances excepcionais, direção habilidosa e roteiro cativante, o filme nos envolve em uma saga emocional que nos faz refletir sobre a condição humana. É uma prova do poder do cinema e nos transportar para outras realidades, despertar emoções e nos fazer questionar os valores e as escolhas que moldam nossas vidas. E aí E aí E aí E aí E aí